Salve rapazada beleza aí, David Vogue aí pra mais um vídeo Hoje eu vou fazer um box aqui como eu falei pra vocês aí no vídeo que eu fiz aí do cilindro Chegou umas coisinhas aqui pra gente aqui né, que eu peguei aqui na Black Friday né E eu vou tá mostrando pra vocês aqui, fazer mais um box aqui, vai tá apresentando, beleza? E você que não me segue na rede social, eu já postei tudo isso daqui lá, tá lá no Instagram principalmente Vai lá tá, não me deixa de seguir, fechou? Então segue a vinheta aí Já deixei tudo desmontado aqui que eu já tinha mostrado no Instagram como eu falei aí Eu coloquei lá o vídeo né, fiz os stories, aí eu peguei esse kit aqui ó Da Bravox aqui ó, kit fácil, linha Black ó, de 380W RMS ó É um kitzinho tranquilo pra ser instalado, também vou tá instalado nessa semana aí se der Os outros falantes que eu tenho lá não tá muito legal né Então hoje eu vou aproveitar e vou tá trocando né, aproveitar a oportunidade Esse aqui é o falante ó, falante bonito ó Deixa eu mostrar atrás dele aqui ó Ó, não é tão grande mas também não é pequeno né Tem um design legal ó Esse aqui é o 69 né Aí esse aqui é o de 6 polegadas, esse aqui eu peguei de 6 ó Show de bola Atrás também não é muito grande ó Tranquilinho pra ser instalado também Ó, e peguei esse controle aqui ó, deixa eu separar aqui Peguei esse controle aqui de longa distância né, é o K1200 da JFA Ó, tem um receptor né É, cadê o principal é esse aqui ó Eu peguei mais nesse intuito aqui ó, que ele tem o controle do volante né Quando eu tinha um som forte, eu usava esse daqui ó E o bom que ele não, a interferência dele é pouca cara Você pode ficar de realmente de bem longe que o bicho toca mesmo, funciona hein Aí eu peguei mais nesse interesse aqui da fita né, do volante né Você pode colocar no volante, você usa aqui né Pra passar as músicas, dar pausa, aumentar o volume né Então ó, troca a música né, aumenta o volume Aí tem como você passar a pasta, você aperta e segura se não me engano Pra frente aqui ó, é o pausa, sei lá, uma coisa assim que troca a pasta Tem tudo aqui no manualzinho Aí esse aqui ó, aí veio o receptor né Veio essa fitinha aqui né, da JFA E veio esse, veio o controle né O controle mesmo Só jogar esse controle aqui já dá saudade do meu som Eu tinha um paredãozinho da hora Mas isso aí, o projeto continua né Outra coisa que eu peguei também aqui ó Que eu já fiz o unboxing também aqui ó É o lá no Instagram né, da Auto Super né Peguei um kitzinho da Cuba aí ó Peguei o descarbonizante limpa TBI Porque meu TBI tá zoado né Tá sujo, nunca limpei ele Desde quando eu peguei o carro faz 4 anos ó Peguei esse Perfect Clean né Que ele é um produto pra poder fazer limpeza dos bicos E mais um monte de outras coisas aqui ó Tá tudo aqui no manual Depois vocês dão uma olhada lá Vou colocar o link lá do site deles lá Pra você estar dando uma olhada lá nos produtos E peguei esse limpa freio aqui ó Eu vou tá limpando o... É... Limpando não Vou tá pintando aí no caso A minha panela Então eu já vou tirar lá fora E vou passar o limpa freio aí Certo? E uma outra coisa que chegou também é Peguei essa gradizinha aqui do meu né Do meu ano Porque a grade que eu tô usando lá é do ano mais novo né Que é aquela que tem as listras Aí eu peguei essa grade aqui Que é a grade colmeia Que é a grade realmente do meu ano aí Tinha trocado Tinha trocado Tinha colocado A minha tinha perdido Ó Isso aí ó Essa parte cromada aqui eu vou pintar de preto Que cromada ninguém merece né Rapaziada Um box aí Rapidão Pra mostrar umas paradinhas que chegou aí Beleza? E provavelmente esse vídeo vai sair depois do BGT Então eu peguei alguma dessas paradas aqui Pra instalar Principalmente os produtos da Kobo aqui Pra poder fazer uma limpeza lá e tal Essas outras coisas aqui não foi nem no intuito do BGT Mas É Eu peguei mais no intuito do BGT Pra limpar o freio Fazer o Limpeza dos bicos e tudo mais né Limpar o TBI pra ficar Show de bola né O carro tá bom mas Sempre faz alguma coisinha pra ficar melhor né Então isso é rapaziada Então se você gostou do vídeo tá É Não esqueça de deixar seu like Se você não for inscrito se inscreva aí no canal Beleza? E Se possível aí ativa as notificações Pra você estar sempre acompanhando o vídeo aí Beleza? Então os produtos aqui que eu peguei né A Plotofalante e tudo mais É Eu peguei na Black Friday Não sei se vai estar o mesmo preço Provavelmente não Mas eu vou colocar o link de tudo aqui na descrição É Se vocês quiserem dar uma olhada lá Beleza rapaziada? Valeu E até a próxima hein E aí E aí E aí Obrigado.